E o amor de Deus, que a graça bendita do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos falar acerca da ciência dos anjos, uma teoria do livro Enigma dos Sonhos. O livro Enigma dos Sonhos você encontra no endereço enigmadosonhos.blogspot.com http barra barra enigmadosonhos.blogspot.com Vamos falar acerca da ciência dos anjos. Quem são os anjos? Quem são eles? Vamos ler aqui em Jó capítulo 25, versículo 2 A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? Então Jó faz essa pergunta, né? Acaso teria número os seus exércitos? A Bíblia fala de anjos, exércitos. É uma multidão incontável de anjos, de servos de Deus. Quem são os anjos? Quem são estes que são chamados mensageiros? Anjos significa mensageiros na Bíblia. A Bíblia está cheia de citações acerca dos anjos. Encontramos citações em várias partes da Bíblia. Quase toda a Bíblia. Por não dizer toda, é citação de anjos para lá, anjos para cá. Mas, quem são eles? O que eles fazem? Possuem sociedade? Vontade própria? Os anjos teriam vontade própria? Seriam robôs de Deus? Tipo assim, eu sou um anjo de Deus programado para fazer a vontade do mestre? Não. Os anjos de Deus seriam como se fossem robôs no guarda-roupa de Deus. Então, Deus está precisando dar um recado. Então, Deus pega aquele anjo lá e diz, vai Gabriel, ele revive e vai. Na verdade, temos algumas informações na Bíblia acerca dos anjos. E a teoria, lembre-se que é uma teoria, a teoria é a ciência dos anjos, registrada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, do livro Enigma dos Sonhos, de minha autoria. Eu quero até agradecer os muitos e-mails que recebo. Você pode também mandar um e-mail para mim. joilson.assis10 joilson.assis10 arroba gmail.com A Bíblia fala que existe inúmeras hostes de anjos. Inúmeras hostes de anjos. Ou seja, existe uma quantidade incontável ao nosso ponto humano de ser de anjos. E esses anjos são um número muito grande, feitos por Deus. São criaturas de Deus. Não são deuses. Também não são robôs. O que nós encontramos na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre os anjos? Primeiro, como eu falei, eles são incontáveis. Ou seja, é uma sociedade muito grande de anjos. Não é só Gabriel, Miguel, Rafael. Não, não é só estes, não. Estes, eles entraram a serviço de Deus a nosso favor. Mas existe bilhões, coquilhões, existe um número incontável de anjos. Olha só que coisa, não é? São limitados. A Bíblia fala que estes anjos são limitados porque a Bíblia relata que alguns deles caíram. Então, se caíram, é porque eles são limitados. Não é verdade? Podemos ser enganados porque somos homens e somos limitados. Mas os anjos também podem ser enganados. Porque a Bíblia diz que eles foram enganados por Lúcifer, o primeiro anjo. E eles guerreiam entre si. Existem hostes do bem, hostes do mal. Hostes do bem e hostes do mal. Então, um anjo pode ser mau. Um anjo pode se comportar de uma forma má. Ele pode ser enganado, iludido e se tornar mau. Então, você veja que anjos muitas vezes é tratado pela igreja como um ser divino. Um ser que, como se fosse uma divindade. São dotados de opinião própria e vontade própria. Encontramos na Bíblia partes onde anjos até se iraram. E puniram as pessoas que não acreditaram em suas palavras. Foi com Zacarias, pai de João Batista. Recebeu aquela sentença porque não acreditou na mensagem do anjo. O anjo que anunciou o nascimento de João Batista, ele ficou irado. Porque ele foi contradizido por João Batista. São milícias, são milicianos. Eles agem por milícia. Existe um líder entre eles. Existe hierarquia e hierarquia entre os anjos. Eles usam utensílios, ferramentas. Os anjos usam utensílios, ferramentas. Então, a teoria, a ciência dos anjos, ela acredita que os anjos possuem ciência. E são dotados de conhecimentos capazes de aprender, desenvolver-se de uma forma maravilhosa. Que coisa, né? Vejam os senhores, que coisa maravilhosa. A ciência dos anjos acredita que os anjos não são aqueles Eu sou anjo, eu não sei de nada, eu só faço o que Deus manda. Não. Os anjos, segundo a ciência dos anjos, são pessoas celestes. Pessoas do céu. Eles possuem ciência, sim. Eu acredito piamente que os anjos são dotados de ciência. De opinião própria. Eles utilizam utensílios. É. Uma espada é um utensílio. É uma ferramenta. É ou não é uma ferramenta uma espada? É uma ferramenta. Uma trombeta. Eles utilizam trombeta. Então, um certo anjo tocou a sua trombeta. Então, trombeta é uma ferramenta. Não faz parte do corpo angelical do anjo. Então, existem ferramentas. Atenais, a Bíblia fala. Carros de fogo. Eles também viajam em nuvens, segundo a Bíblia. Várias partes onde os anjos de Deus se encontravam na nuvem. E o próprio Deus também nas nuvens. Então, chegamos à conclusão na ciência dos anjos, na teoria de nossa autoria, que os anjos são dotados de conhecimento, limitações, e eles possuem ciência e capacidade de querer ou não querer algo e de desenvolver-se. Existem sociedades angelicais lá em cima. Ou você acha que só existe Deus, uns dez anjos e nós aqui na Terra? Seria o homem o centro, o centro da atenção de Deus? Claro que não. Claro que não. Seria limitar Deus demais. O homem não é o centro, não é o centro da atenção de Deus. Como lemos no texto de Jó, existem inúmeras, incontáveis hostes de anjos. Então, sociedades angelicais de anjos no céu. Existem principados, potestades, tronos, dominadores. Existe hierarquia. Principados, potestades, tronos e dominadores. Capacidades e funções diferentes entre os anjos. Vejam isso, senhores, que coisa interessante. Muitas pessoas têm a imagem errada de anjos. Eles tratam anjos como se fossem deuses. Outros acham que anjos são como os roubores de Deus. Peça do quebra-cabeça divino. São ilimitados. Ou seja, o anjo vai sair daqui e vai para o céu. Anjos são limitados, sim. Eles têm limitações. Eles, os anjos, têm várias limitações. Os anjos seriam homens dos céus. Necessitariam de ambientes para sua estadia. E por que não, planetas? Não, porque, meu irmão, você está confundindo as coisas. Os anjos habitam no céu. E os planetas estão aonde? Né? Por que não? A matéria não foi criada por Deus? Os anjos também não foram criados por Deus? Porventura, não são os anjos uma espécie de matéria divina? Né? Não são feitos de uma espécie de matéria celestial? Né? Eles se materializam. Eles habitam entre os homens. E os homens nem percebem que são eles. Olha, olha só. Eles comem e bebem. Eles guerreiam com os homens. E são guerreados. Os homens guerreiam contra eles, como foi o caso de Jacó, que lutou com o anjo. A Bíblia fala sobre mundos, exércitos, milícias celestiais, filhos de Deus. No caso de Apocalipse. E no caso de Jó. No livro de Jó, ele fala, ele retrata anjos como filhos de Deus. Havendo uma reunião no céu entre os filhos de Deus. Pois bem, a ciência dos anjos, segundo o livro Enigma dos Sonhos, seria a teoria que aponta para uma possível ciência. Os anjos teriam uma possível ciência. Ou você acha que nós somos mais sabidos do que os anjos? Nós, motais, criamos um carro com ar-condicionado. E vamos, viajamos 100, 200 quilômetros com uma televisão ligada, vendo a televisão, no ar-condicionado. Ou pegamos um avião que nós, homens, inventamos e voamos para outro país. E lá, a gente vai em cima do avião, lá comendo, bebendo e tal. Que coisa boa, né? Mas você acha que anjos são inferiores aos homens? Será que os anjos não teriam capacidade de criar uma espécie de nave? Não seriam essas naves extraterrestres transportes angelicais? Ou como o demônio também. Ele é um anjo, seria um transporte angelical. Pode ser do bem e pode ser do mal. Poderia esse transporte angelical ser do bem e poderia esse transporte angelical ser do mal. A ciência dos anjos aponta para uma possível ciência. Os anjos seriam dotados de ciência, conhecimento. Eles teriam capacidade de se desenvolver. Eles não são estagnados. Eles não chegaram num patamar e pararam, não. Eles teriam capacidade de criar coisas magníficas e maravilhosas.